Olá, eu sou Marina Ferreira. Hoje nós vamos fazer um pãozinho de cenoura. Você já ouviu falar? Depois que você experimentar, você não vai querer parar de comer. É bom demais. Vem comigo! Para começar, nós vamos precisar de 250 gramas de cenoura. Ela tem que estar bem cozidinha, porque nós vamos fazer uma coleta de cenoura. Tem que dar para amassar ela com gato, gente. Se não der para ficar um purezinho, amassando ela com gato, eu vou testar aqui. Se a minha não der, a gente vai bater no liquidificador para poder ficar um purezinho. Porque aí não vai ficar pedacinho de cenoura dentro desse pão. Agora, se você preferir, se você gostar desse pedacinho de cenoura dentro do pão, aí fica o seu gosto. Pessoal, eu já amassei aqui e não foi suficiente para ficar um purezinho, está vendo? Ainda ficou com os pedacinhos, mas ficou tão homogêneo quando a gente precisa. Então, eu vou pegar o liquidificador para a gente bater, para virar aquele purezinho. Já voltei com o liquidificador e agora nós vamos bater um pouquinho essa cenoura para virar o purê que a gente precisa, né? Já bati, fiz o purêzinho. Agora nós vamos virar uma tigela para começar a criar essa massa do nosso pão. Como que ela ficou mais bonitinha, virou um purê agora. Porque só no grafo não chegou naquela consistência. Se a sua cenoura estiver bem cozidinha, talvez você consiga passar no grafo. Olha só. Agora nós vamos acrescentar 100 gramas de farinha de aveia. E meia colher de chá de sal. E vamos ir misturando para virar a nossa massa desse pãozinho. Agora eu vou utilizar as mãos para ficar mais fácil de amassar. Gente, como que fica linda essa massa, não é? Bem fácil de amassar. Olha. Eu vou mostrar mais pertinho para vocês, tá bom? Olha só como que essa massa fica. Eu já untei uma forma para a gente colocar nosso pãozinho e deixei o forno para aquecer a 200 graus. Agora nós vamos formar esse pãozinho. Eu pego mais ou menos aqui na colher. E o segredo, gente, está com as mãos molhadas para a massa não grudar, tá? Ela vai soltar mais fácil, não vai ficar nada na mão. Vamos formar esse bolinho. Olha só, não gruda nada na mão, gente. Vocês vão adorar esse pãozinho. Eu quero que vocês coloquem aí no comentário o que vocês acharam. Se vocês fizeram a receita, vai lá, faz. Me conta o que achou. Volta aqui e deixe no comentário o que vocês acharam desse pão. Tá bom? Porque eu quero saber de vocês. Já deixe seu like, tá aí no vídeo, para esse vídeo poder chegar para mais pessoas, né? Para a gente poder montar essa receita para mais pessoas. Para quem ainda não conhece, poder fazer também, né? Já enrolei os nossos pãezinhos, vou levar para assar e já volto para mostrar para vocês e experimentar. Pessoal, o nosso pãozinho de cenoura já está prontinho. Cheira longe, viu? Vamos experimentar. Olha. Uma olhadinha por dentro. Gente, fala sério, muito bom, tá? Muito gostoso. Ele é massinho, levinho. E a casquinha fica com uma leve crocância. Faz aí na sua casa, curte e compartilha esse vídeo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.